A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou três novos medicamentos genéricos com substâncias inéditas no país. Os medicamentos são para conjuntivite, menopausa e para controle do colesterol. Os medicamentos genéricos são cópias fiéis dos medicamentos de referência, com eficácia e segurança comprovadas. De acordo com a Anvisa, a medida oferece a médicos e pacientes novas opções de tratamento a um custo mais acessível. Em média, os produtos genéricos chegam ao mercado cerca de 35% mais baratos que os medicamentos de referência. Somente em 2015, a Anvisa já registrou 15 novos medicamentos genéricos. Em 2014, foram 23. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto